A cena de um idoso retirando asfalto quebrado e levando para tapar outros buracos da própria rua onde mora, impressiona. 84 milhões de reais. Esse é o valor do orçamento do município de Manicoré disponibilizado para este ano. Mas mesmo com todo esse dinheiro à disposição, a população convive com condições precárias nas ruas. Na Avenida Santos Dumont, por exemplo, uma das principais vias da cidade. Desviar dos buracos é uma tarefa quase impossível. Em outras áreas mais distantes do centro, a situação só piora, uma prova da falta de investimento na cidade. A suspeita é que esteja acontecendo algo estranho com a verba destinada à cidade de Manicoré. Na placa, diz que os trabalhos estão sendo realizados desde o dia 16 de junho, pelo valor de 3 milhões e 800 mil reais. Para o serviço de tapa-buraco, rementes profundas com recapeamento e pavimentação. Quase dois meses depois do prazo do início da obra, os resultados ainda não apareceram. E nós fomos até a Câmara dos Vereadores para saber sobre a fiscalização nessas obras dentro do município. Falamos com o vereador Charles Meirelles, do MDB, que deixou escapar que alguma coisa não está certa na administração do prefeito Lúcio Flávio. Depois da fala, ele tentou intimidar a nossa equipe com mensagens e querendo marcar encontros depois da entrevista. Ainda foi à procura da nossa equipe nos hotéis da cidade na tentativa de um segundo contato. Ele queria pedir para que não colocássemos a fala dele na reportagem. Outro que também parece fazer vistas grossas ao que acontece com o dinheiro público em Manicoré é o vereador Yuri Reis. Ele disse que apoia a realização das obras e afirma que a Câmara tem sido parceira na hora de firmar os contratos. Mas nas imagens, não é isso que tem acontecido na cidade. A gente observa com bastante esperança essas obras do aeroporto, do centro de convênio da família, da luz de LED no município todo, na sede do município. E a Câmara de Manicoré tem buscado o entendimento de um executivo para que essas obras sejam executadas na sua íntegra. Tem ajudado, tem sido parceira, a Câmara tem sido parceira nesse trabalho como executivo, até porque a população precisa, até demais ainda, na questão do viário, da drenagem da igreja da cidade de Manicoré. E parece que em Manicoré os contratos na infraestrutura da cidade não são poucos e são firmados com empresas com sede aqui na capital. E não para por aí. Mais um contrato firmado entre a Prefeitura de Manicoré com uma empresa construtora que tem sede em Manaus. O contrato é no valor de R$ 6,4 milhões pela realização de serviços gerais de infraestrutura na cidade pelo período de um ano. O grande problema é que esta empresa tem um capital atual quatro vezes menor do que o valor que a Prefeitura vai pagar pela realização dos serviços. A empresa vencedora da licitação é a Filar Construções e Terraplanagem. Em Manaus, nós procuramos a sede dela e não havia ninguém no local. Tentamos por telefone, no contato disponibilizado, mas também não conseguimos ninguém para responder os nossos questionamentos. A reforma do Centro de Convivência da Família da Cidade também chamou a atenção. Isso porque o espaço é de administração do governo do estado do Amazonas, mas segundo a Prefeitura, mais de R$ 1,3 milhão de verba pública do município estão sendo investidos no local para reformar o centro, como publicado na placa da obra. Nós fomos até a sede da Prefeitura procurar o prefeito, mas ele não estava no município. Quem nos atendeu foi o vice-prefeito que estava em exercício, Paulo Sérgio Barbosa, e como não foi surpresa, também não soube explicar a transação do dinheiro. A Prefeitura está tomando as providências, eu não sei aqui pormenorizar como foi feita essa adequação de alocação de recursos, mas num momento posterior poderá ser respondida essa sua pergunta mais exatamente. Questionamos também a obra ao vereador Zé Ivan, do PSD, o mesmo partido do prefeito, e ele disse que vai analisar o caso no plenário da Câmara. O que eu não concordo é inserir recurso do município numa obra do estado, você não concorda. Já mandei colocar em ata isso, que constaça é a ata. A Prefeitura é uma obra do estado que a Prefeitura está colocando recursos próprios, né? Sim. Isso eu não concordo, mas já me veio conhecimento do plenário, entendeu? O prefeito Lúcio Flávio está na administração pública há oito meses e já movimentou mais de 15 milhões de reais em contratos, mas os serviços não são encontrados. Só na iluminação pública existem contratos de mais de 4 milhões e 200 mil reais, mas as ruas da cidade estão assim, completamente às escuras. Segundo a licitação, a empresa que ganhou é do município de Maués. O capital social dela é pouco mais de 250 mil reais, muito abaixo do valor firmado neste contrato. Esse contrato entrou em vigência em julho deste ano, mas os serviços de manutenção na rede de iluminação pública ainda não foram vistos. Olha, a empresa depende das empresas que ganharam licitação em Manicoré. Essa parte de licitação não passa pela questão da Câmara de Manicoré. Ele tem acompanhado aí, visto, mas a Câmara como é um órgão fiscalizador, a gente está atento também, vai estar fiscalizando as obras na sua execução. E quando chega a noite, a escuridão é total. Os postes na cidade até existem, estão lá, mas sem iluminação. E os que estão funcionando têm a luz fraca, não sustentam a claridade para quem se arrisca a sair de casa na escuridão. A Câmara de Manicoré